O que é Visco Girl? Conhecida como as Novas Garotas Tumblr Elas seguem o estilo básico E ficaram popular no Instagram E no TikTok e em outras redes sociais Tinha que ser do TikTok Eu fico assim revoltado Porque eu nunca tive capacidade De gravar um TikTok, cara Eu sou assim, ó, uma anta, não consigo Tudo bem? Voltei, cara, com mais um vídeo pra vocês O vídeo de hoje é de quê? Sei lá do que o vídeo é Um monte de coisa, tudo dentro do mesmo vídeo, sabe? Vários conteúdos, não só, cara Vai ter o desafio, que é me transformar em um Visco Boy E aí vai ter um Arruma-se Comigo Que eu vou me arrumar, que eu vou sair Enfim, eu vou tomar banho primeiro Aí eu volto pra separar os looks com vocês E pra finalizar, a gente faz uma maquiagem Que é quase nada, que vai ser só um lip tint E eu acho que Só, só isso mesmo, que eu não tenho tempo que tava tendo Tá? Então chega, vamos lá Agora! Tá, Visco Boy? Eu acho que eu tô... A cara daquele menino do canal Boom Ah! Aí elas usam pulseiras, assim Mas gostam muito de pulseirismo Como eu só tenho essa Eu tinha mais, mas aí Eu doei Vocês entenderam? Um bom momento do DIY Ditor, põe uma música aí de DIY Agora, meu amor E vou incorporar a Madhu Magalhães Vou incorporar a Paula Estefânia Vou fazer DIY pra vocês de lip tint, tá? Então, meninas Vou mostrar pra vocês agora Pra fazer o nosso lip tint Corante, é limitício Água Ó, é muito fácil Eu comprei esse corante aqui Na loja de um real É corante em pó Alimentício, tá? Então você abre ele É frio, ó Se você tiver a unha é mais fácil Aí eu peguei esse negocinho aqui, ó Esse pincelzinho de esmalte O esmalte acabou Eu peguei a acetona Lavei, 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 lavei Bem lavadinho Tirei todo o esmalte Deixei secar E agora eu uso como pincel Quase derramei Vou pegar um pouquinho de água Não muito Duas, três gotinhas E vai jogar aqui dentro, ó Quanto mais água tiver Mais fracinho ele fica Quanto menos água tiver Mais forte ele fica Eu não gosto de muito forte Depois eu fico Parecendo que eu tomei Dois litros de vinho cantina do vale Aí fica a boca toda manchada Aí vai ficar assim, ó Tô nem mostrando DIY, né? Aquela que eu não tava fazendo DIY Por isso que esse canal não é de DIY Ô, marmota! Vou passar, tá, meninas? A boquinha bem, assim Bem rosinha, sabe? Bem, menininha Bem menininha Agora que é a pior parte Que é a parte do blush Se você tiver blush Passa blush Mas eu não tenho blush Aí eu vou arriscar e passar isso aqui Mas eu sei que não vai dar certo Porque eu já passei uma vez Eu fiquei parecendo oboso Quando eu passei Então o truque é você passar E já espalhar As viscose growth Elas tem Elas passam blush Aqui nas bochechas E na ponta do nariz Vai dar ruim? Com certeza Mas eu não vou deitar Vamos lá Faz assim que você sabe Onde é a maçã A bochecha Não é essa, Raquel? Um, dois Até ficou um pouquinho Até que ficou Então outra vez, menina Eu passei Eu fiquei parecendo Que tinha tomado Duas chineladas Na cara do meu pai Ai, que bonitinha Que bonitinha Pequenininha Pequenininha E na pontinha do nariz Ai, ai Ai, ai Não tô sentindo de feliz Ai, meu Deus Ficou muito manchado Olha Parece que eu tô resfriado Sem atenção Ficar assim bem Cor de saúde, sabe? Tá, ó Tá, ó Como eu fiz a minha sobrancelha Eu vou preenchê-la Falei pra vocês Que eu quebrei meu espelho Todo castigo Pra bicha é pouco Meu lápis da Avon Pra corrigir minha sobrancelha Esse aqui É o lápis delineador Para olhos Ou seja Não tem nada a ver Com a sobrancelha Mas eu vou usar a sobrancelha Eu só posso assim Um pouquinho Nossa, tô suando Eu posso assim Um pouquinho embaixo Em cima Depois eu venho com Uma escovinha De dente, véia Essa aqui, ó Esfuma assim Acho que fica mais bonito Depois que Eu fiz esse risquinho E eu tô achando Mais bonito Preencher a sobrancelha Bem basiquinha Olha a diferença dessa Diferença, né? Vou fazer a outra Para finalizar Eles usam Elas costumam usar Essas jaquetas Assim, ó Que é meio jaqueta E moletom E aí? Fiquei um visco boy Nossa, tem vodka aqui Eu tô tomando rápido Para fazer Os takes Fiquei bêbado É isso, cara Não vou experimentar Mais outros looks Porque tá um calor Caraca E eu gostei desse look Vou tentar mostrar Para vocês ele Com preto Gente, esse foi o vídeo, cara Nossa, me diverti muito Gravando esse vídeo Espero muito que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar Like nesse vídeo Para ajudar Aqui esse pretinho Se é a primeira vez Que tá vendo esse pretinho Aqui Já se inscreve No botão inscrever-se É isso Muito obrigado Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau